Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro a vida de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Alva e Dozo, tem alguma coisa mais linda que rosas selvagens? Mas é claro, eu? Eu amo as vermelhas, eu amo as amarelas, eu amo as rosas e as... Já que ama tanto, por que não pegamos uma dúzia e levamos pra casa? Oh, não, eu nunca corto essas rosas. Elas são amáveis. Além disso, eu gosto das minhas rosas. Oh, Vaidoso. Olha pra essa rosa branca. Ela é muito esquisita. Essa rosa devia ser azul pra chegar perto da minha beleza. Ai, Vaidoso, você é tão... Pense nisso. Eu nunca vi uma rosa azul e você. Pega! Bom cão, bom cão! Fica! Fica! Certo, pega! Olha só! Smurfard! Ai, meu Deus, eu esqueci. Ela nunca vai me perdoar. Qual é o problema, Sassette? Eu prometi a Smurfette que regaria as flores dela essa manhã. É melhor fazer agora, tá muito quente. Eu estarei frita se as rosas da Smurfette morrerem. Mas, Vaidoso, por que não pode haver uma rosa azul? Por que, Smurfette? Não existe esse tipo de coisa. Mas por que não? Eu não sei. Pergunte ao fazendeiro. Talvez ele saiba por que não existem rosas azuis. Rosas azuis, hein, Smurfette? Acho que você está querendo o impossível. Oh, fazendeiro, tem certeza? Sim, impossível. Desisti de plantar uma rosa azul uns 90 anos atrás. Oh, está bem. Obrigada, fazendeiro. Disponha. Gostaria de ter ajudado mais, mas uma rosa rosa é uma rosa sempre. A rosa é vermelha, a azul é violeta. Queria poder te dar uma rosa azul perfeita. Oh, poeta, é lindo. Mas ternura e poesia não me darão rosas azuis. A rosa é vermelha, o pintor pinta. Talvez possa fazer uma rosa azul com tinta. Oh, obrigada, poeta. Talvez. Tchau. A rosa é vermelha, a azul não existe. Puxa que pena, a Smurfette ficou triste. Oh, só que que. Não, não, não. Devo pintar o céu de amarelo, a grama de rosa, o sol de verde. Não, não, não. Não pintarei rosas. Agora não. Para ninguém. Nunca. Eu espero que o papai Smurf possa me ajudar. Entre. Ai, está tão quente. Eu espero que as flores da Smurfette estejam bem. Acho que não vou poder ajudá-la, Smurfette. Quer dizer que eu nunca verei uma rosa azul? Se a mãe natureza quisesse que houvesse rosas azuis, teria feito uma há muito tempo. Eu acho que está certo, papai Smurf. Obrigada. Não é legal colocar seu coração em uma coisa que não pode ter, Smurfette? Eu sei, papai Smurf. Por que não aproveita as flores do seu jardim? Elas são lindas. Eu vou tentar, papai Smurf. Mas não são tão lindas quanto uma rosa azul pode ser. Ai, eu espero que não seja tarde demais. Minhas florzinhas estão mortas. Ai, não, Smurfette. Eu sinto muito. Por favor, deixa que eu... Não! Você já ajudou bastante por um dia. Obrigada. Eu só disse que sinto muito. Eu estou tentando. Mas o que adianta? Você prometeu aguar as minhas flores. Você nunca deve quebrar uma promessa. Nunca, nunca, nunca! Por favor, Smurfette. Eu não quis quebrar minha promessa. Eu não posso ajudar? Não posso fazer nada? Não! E por que você não volta de onde veio, Sasset? Ai, tá bom. Nossa! Pelo menos não morreram todas. Não acho que fui dura com ela? Não! Como essa maluca vai aprender alguma coisa? Mas essa Sasset não quis quebrar a promessa. Uma promessa é uma promessa. E como acha que ela se sente? Quem se importa? Ela vai superar. Mas estava dependendo dela. As chances de encontrar um Smurf confiável são as mesmas de encontrar uma rosa azul. Rosa azul, rosa azul. Sasset, está acordada? Oh, Sasset, me desculpe por exagerar e ser tão malvada. Me desculpe também, Smurfette. Foi tudo culpa minha. Foi minha culpa também. Onde você está indo? Ver a Mãe Natureza. Eu te conto tudo quando voltar. Vai aguar as minhas flores amanhã de manhã. Ah, vou! Claro que vou. E prometo que não vou esquecer. Lá, 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 lá. Eu vou te falar, Smurfette. Não deveria fazer isso. É uma má ideia. Besteira. Uma rosa azul é a melhor ideia que você podia ter. É contra a natureza. Ah, você não tem imaginação. Oh, minha nossa. Mas, Mãe Natureza, eu não entendo por que não posso ter uma rosa azul. O céu é azul. Meus olhos são azuis. Muitas coisas são azuis. Bom, querida, isso é porque nós temos muito azul por aí. E se eu criar uma rosa azul, eu teria que tirar a cor de outra coisa. Bom, e isso seria errado? O mundo acabaria se houvesse uma coisa azul a menos, ou uma violeta a menos, ou outra planta azul. Mãe Natureza, eu faria tudo por uma rosa azul, só pra ver uma rosa azul. Oh, certo, Smurfette. Mas prometa que nunca irá cortá-la. Eu prometo, Mãe Natureza, eu prometo. Eu vou fazer isso por você, Smurfette, mas só desta vez. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Eu escolhi essa rosa. É a mais linda de todas. Oh, Mãe Natureza, sempre certa. Não, 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 Smurfette, sou totalmente contra. Vai em frente, o que você tem a perder? Está errado. Está certo. Oh, Mãe Natureza, sempre certa. Fico em frente dessa linda rosa, fiz minha promessa, o meu coração é real. Delicia meus olhos com uma rosa azul. Oh, nossa, uma rosa azul. Não vai embora, eu já volto. Oh, nossa. Oh, fazendeiro, eu fiz uma rosa azul, não vejo a hora de mostrar pro vaidoso. Cuidado, Smurfette, você parece pálida. Vaidoso, vaidoso. Venha ver, venha ver, na floresta tem uma rosa azul, azul. E eu já coloquei o nome dela, rosa da Smurfette, não é maravilhoso? Não acredito no que os meus lindos olhos estão vendo, o que aconteceu com você está branca. Totalmente, absolutamente. Nossa, completamente branca. Oh, não. É péssimo que ela tenha ficado branca. Puxa, será que ela usou muito perfume? Ai, ai, eu sinto tanto pela Smurfette. Ela ficou branca, tem cheiro de rosa e... Ih, abelhas estão indo atrás dela. Papai Smurf, o que aconteceu? Será que ela vai ficar assim pra sempre? Santo Smurf, pobre Smurfette. Ah, como consegue me tocar? Smurfette, não seja boba. Somos amigas eternas, mesmo que fique branca. Ah, eu sou tão infeliz. Eu nunca mais vou mostrar meu rosto de novo. Vai embora. Smurfette, posso entrar? Não, não quero que ninguém me veja. Ah, minha pobre Smurfette. O que quer que tenha sido? É tudo culpa daquela rosa estúpida. E a mãe natureza é culpada também. E o vaidoso e... Oh, não, não. Não é nada disso. É minha culpa. Oh, papai Smurf. Tem algo que eu possa fazer? Por favor, me ajude. Me conte o que aconteceu, Smurfette. Me conte do começo. Nossa, ela tem o cheiro de todas as rosas do mundo. É um pouquinho demais, se quer saber. E essas abelhas são perigosas. Temos que fazer alguma coisa. Devia ter previsto esse comportamento de uma Smurfette. Mas de Smurfette... Ah, vamos lá. Prometido, prometer, promessa. O alfaiate e eu passamos a noite em clares, Smurfette. Espero que funcione. Está confortável? Ah, obrigada, habilidoso e alfaiate. Está muito confortável. Todos nós fomos ver a rosa azul. Reconheço que é incrível. Oh, nossa, é azul mesmo. Mas eu nunca vi uma rosa azul antes. Eu odeio a rosa azul. Eu odeio a rosa azul. Odeio a rosa azul também. Oh, papai Smurf, pobrezinha. Eu sabia que isso aconteceria. Eu estou dizendo, mãe natureza. Às vezes não entendo as gerações mais novas. Sei como se sente, papai Smurf. Acho que posso ajudá-la desta vez. É isso que vai fazer, papai Smurf. Primeiro... Se a rosa morrer sozinha, ficará branca para sempre. Mas se cortar a rosa e furar seu dedo no espinho dela, você voltará a ser azul. Mas então terei que quebrar minha promessa com a mãe natureza. Eu tenho a impressão, Smurfette, que se um grande bem é um peso, promessas devem ser quebradas. A decisão é sua, querida. Smurfette, onde está indo? Até a rosa azul. Posso ir com você? Não, eu estou com vergonha. Por favor, por favor, você precisa de uma amiga agora. Promete que não vai olhar para mim? Prometo. Eu odeio fazer isso, Smurfette. Ainda mais depois de tudo que eu disse a você sobre quebrar promessas. Acho que eu entendo. Oh, rosa azul, rosa azul, tenha dó. Mãe natureza, ouça meu apelo. Como o sol, a lua e a estrela noturna. Nós somos aquilo que somos. Por favor, Mãe natureza. Liberte-me da promessa que eu fiz a ti. Ai, eu nunca me canso de tocar a nossa música. Você acha que é a melhor música de todas? Ai, eu também. Deixa eu te ajudar com isso, menina. Puxa, obrigada, Robusto. Oi, Woody. Oi, Laconia. Olá, Smurfs. Que surpresa boa. Ora, ora, nós ainda não conhecemos essa pequena Smurf. Sou, Sassette. Sou especial porque sou feita de uma receita especial do Papai Gargamel. Papai Gargamel? Fala de nosso pior inimigo como se ele fosse uma espécie de vovó alegre. Se ele me fez, ele não pode ser de todo mal. Qualquer um que queira nos devorar no jantar é de todo mal. Mas se você quiser gostar dele, Sassette, por mim, tudo bem. Nossa, sua música é linda. Obrigado, Sassette. Essa não é uma flauta comum. O duende que a fez colocou um encanto nela para que todos que a ouçam se sintam felizes e queiram ser gentis com os outros. Oh! É, a música do Woody consegue amolecer um coração duro como meus músculos. É, nós temos que ir. A Laconia disse, Por que vocês não vão nos visitar qualquer dia? Ai, eu adoraria! É só pegar o caminho da floresta, virar à direita na terceira árvore e ir até a segunda flor. Não tem como errar. Até mais! Isso pode ser a voz doce e enjoativa dos Smurfs? Mas vejam só, eu tenho um bom ouvido para os Smurfs, mas eu tenho um estômago melhor para eles. GARGAMEL! GARGAMEL! Oi, papai GARGAMEL! Olá, pedaço de Smurf de dar água na boca. Um para o jantar, um para o almoço, um para o lanche da meia-noite, um para... Falador? O que é que o GARGAMEL tem no caldeirão? Nada, nada, senhor Falador, nada. Sabe, eu só o estava levando para tomar um ar fresco e... GARGAMEL, mostra para Falador agora mesmo o que tem no caldeirão! Ah, tudo bem. Caldeirão vazio! GARGAMEL enganou Falador! Eu disse que estava vazio, seu bobão. O coitado do papai GARGAMEL com certeza não parece muito feliz. Deve ter um jeito de eu poder ajudá-lo. Fale em nome do Smurf gênio. Ah, gênio! Isso, e em meu talento oficial como detetive Smurf gênio, exijo saber o que está fazendo com a flauta do Woody. Só peguei emprestada. Ah, é? Por quê? Porque eu tive uma ideia maravilhosa. Eu vou tocar a flauta para o papai GARGAMEL enquanto ele dorme e transformá-lo num mago feliz. E aí ele será nosso amigo. GARGAMEL, nosso amigo? Com certeza o papai Smurf não vai concordar. Você perdeu o juízo. Mas pense nisso, gênio. O Smurf que transformar o papai GARGAMEL em nosso amigo se tornará o herói do vilarejo. Os Smurfs irão construir uma estátua na praça do vilarejo. Eles irão se inclinar e mandar beijos enquanto ele passa. Ah, eu acabei de mudar de ideia. Ah, não faça isso. Pode tocar, gênio. Seus Smurfs tanados, agora eu peguei vocês. Aqui está a minha primeira vítima. Eu vou cozinhar você lentamente. Ou talvez eu deva dar uma fervida rápida. Ah, decisões, decisões, decisões. O que fazer? Ai, minha nossa. O que eu vou dizer para o Woody? Eu não sei se é a sete, mas... Ai, Woody! Vocês viram a minha flauta? Eu não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Eu sinto muito, Woody. O motivo de você não encontrá-la é porque eu peguei. Você a pegou? Ela a pegou por uma causa muito nobre. Salvar todos nós da ameaça mais terrível da floresta. E onde é que está agora? Então, é. Está nas mãos da ameaça mais terrível da floresta. Hum, uma flauta do tamanho dos Smurfs. Mas como é que isso veio parar aqui? Será que eu ainda me lembro como é que toca? Espere, o que está escrito? Se você essa flauta tocar, o amor dentro do seu coração irá aumentar. Cruel, essa foi por pouco mesmo, hein? Se eu tivesse tentado tocar uma nota desse instrumento treiçoeiro, minha cabeça ficaria cheia de... Pensamentos de amor. É melhor eu enterrar no chão e bem fundo. Não, espere. Eu tive uma ideia bem melhor. Eu vou mudar o encanto dessa flauta. E daqui pra frente, qualquer um que a ouvir irá querer fazer coisas ruins em vez de coisas boas. Ah, aqui está o feitiço que eu preciso. Por todo o mal que no mundo existe, por favor, faça esta flauta ficar fria e triste. E quando notas amargas eu tocar, todos os pensamentos de amor irão evaporar. Devolve a minha flauta! Achado não é roubado, seu pequeno danado! Ah, pra que que eu vou querer essa velha flauta boba? Pode ficar com ela que eu não me importo, seu bruxo velho e feio! Meu feitiço deu certo! E se ele acha que eu sou um bruxo velho e feio, ele obviamente perdeu a cabeça! Hein, cruel? Cruel! Cruel! Não é da sua conta se eu achei a minha flauta! Eu estou cansado de morar aqui, é isso que aconteceu! Por que quer saber pra onde eu vou? O importante é que seja pra bem longe de você! Não vejo a hora de descobrir os efeitos que minha flauta do mal vai ter naqueles Smurfs que amam a paz! Não! Eu não quero jogar xadrez, eu quero guerra! Você quer guerra? Eu vou te dar guerra! Pelo que você e Gênio disseram, Laconia, Gargamel obviamente fez um feitiço para mudar o poder da flauta do bem para o mal! Eu vou atrás do Gargamel imediatamente e entoar um encanto ao contrário na flauta! Gênio e Laconia, preciso da ajuda de vocês! Sim, papai Smurfs! Por que estou trabalhando tanto pra todo mundo? Quer saber? Eu vou é ficar com tudo pra mim! Não vai! Não vai não, seu grande caipira! Cuidado com essas frutas! Ah, você é tão desastrado! Vai derrubar tudo antes de chegar na sua boca! Está funcionando como um amuleto! Isso é uma catástrofe! E agora, Gênio e Margonha, é hora de colocar nosso plano em ação! Eu acho que vou fazer Smurfs ensopados! Assim eles ficarão prontos para comer a qualquer hora, do dia ou da noite! Cargamel! Papai Smurf, pode entrar! A água está muito boa! Papai Smurf, consigo ouvir a música através do fone de ouvido! Eu sei, Gênio! Tudo que podemos fazer é tentar combater o poder dela! Ai, quem se importa com alguns Smurfs ensopados? Eu tenho coisas melhores pra fazer com o meu tempo! Gênio, você não percebe que é o poder da música que faz você se sentir desse jeito? É tarde demais, papai Smurf! É hora de vocês se juntarem à minha coleção de Smurfs ensopados! Você acha mesmo que consegue levar a melhor comigo quando ninguém mais consegue? Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, mas o quê? Papai Gargamel! É aquela garotinha Smurf irritante! Aposto que ela é tão saborosa quanto um Smurf adulto! Papai Gargamel, eu só quero te dizer que... Eu te amo! Eu não sei por que te amo, mas eu amo muito! Ninguém... Ninguém me disse isso na vida! Eu não aguento! Nem mesmo a grande força do mal dentro de Gargamel é forte o bastante para resistir ao poder do amor! Eu acho que... Obrigado, Gargamel! Ah, tem certeza que você está bem? Estou, 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 estou! Eu me sinto maravilhoso! Me perdoe, Papai Smurf, eu não tenho sido eu mesmo desde, 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 eu não me lembro desde quando! Nós o perdoamos! Sabemos que existe o bem no coração de todos em algum lugar! Até mais, Papai Gargamel! Até mais, pequeno Smurf! Papai Smurf, o Papai Gargamel vai ficar bonzinho para sempre? O efeito da música não é permanente. A única maneira de Gargamel mudar para sempre é se ele realmente quiser. Mas mesmo que não mude, ele nunca esquecerá o que aconteceu com ele. Por que eu desperdicei tanto tempo da minha vida com a Laconia? Eu sou demais para ela! Laconia? Laconia! Eu sinto muito ter te deixado, Laconia. Eu não sei bem o que deu em mim. Tá tudo bem? Você entende? Iupi! Agora poderemos viver felizes para sempre novamente! Eu também te amo e muito, Laconia! Rei Bandor tem sorte de ter um conselheiro como você, não é, Boxe, hein? Está certo, Clink. Sem mim, o rei não saberia ficar sobre os dois pés. Olhe! E aí vem o rei Bandor! Preciso do meu conselheiro real. Onde está Boxe? Aqui estou, rei Bandor. Como o Boxe pode ajudar? Me diga o que eu faço para sair daqui. Sim! Sim! Sim, rei Bandor. Obrigado pelo conselho. Não despoia. Muito bem. O rei quer dançar. Venham, troca-os! Vamos dançar! É! Balança, dança, balança, dança e balança, balança e dança, balança. Aconselho o rei a pedir ordem no reino. Rei Bandor não quer ordem. O que adianta dar conselhos se o rei não segue o conselho? Está certo de novo. Se o rei não segue conselhos, para que conselheiro? Está demitido. Como tem certeza de que Papai Smurf quer construir uma biblioteca, gênio? Habilidoso, habilidoso, habilidoso. Papai Smurf disse que seria uma boa ideia se eu encontrasse um lugar para os meus livros. E que lugar seria melhor que uma biblioteca? Eu conheço vários lugares. Não se preocupe. Mais uma árvore e teremos toda a madeira que precisamos. Ah, aqui está. Olha, então você mesmo corta, gênio. Ah, eu iria, mas sou o líder e dou as ordens. Então corte enquanto eu lidero, tá bom? Ah, habilidoso, você entendeu o que o gênio estava falando? Eu não, mas eu nunca entendo mesmo. Talvez se pedir com jeitinho, ele o aceite de volta. Eu não preciso do rei. Ele precisa de mim. Mas... Ouça. Ei, habilidoso, vai mais devagar. Não importa se as ordens do líder são boas, ele não pode fazer tudo. O Smurf Boca Grande acha que é um líder. Talvez ele me ajude com o rei. Só nós ouvimos tudo. Você é um Smurf esperto. Na verdade, eu sou o gênio Smurf, mas quem são vocês? Somos Strockles, Glick e Boxing. Você é bom em dar ordens. Os Strockles podem precisar de alguém como você. É mesmo? Quer ser o novo líder dos Strockles? Novo líder? Ah, eu não sei. Os Strockles fariam tudo que você mandasse. Opa, quando eu começo? Volte quando o sol estiver bem forte no céu. Por que que aquele Smurf volte quando o sol estiver bem forte? É quando o rei sai para sua cavalgada na floresta. Agora é melhor irmos. Temos trabalho a fazer. Vamos. O sol está alto, mas o Smurf não apareceu. Não se preocupe, Klink. Ele vai aparecer. Agora tire essa lança da árvore. Espere, agora é minha vez. Como o Boxing fez? Pondo a lança da árvore e uma madeira no buraco. Assim controlamos quem puxa a lança da árvore. Quando o Smurf esperto tirar a lança da árvore, se tornará o rei dos Strockles. Por que isso torna o Smurf um rei? Por causa da velha lenda Strockles. Que velha lenda Strockles? A velha lenda que eu inventei. Por que você não tira a lança e vira um rei? Se me tornar um rei, Bandor não acreditará na lenda. Mas se o Smurf for rei, serei conselheiro e mandarei naquele Smurf. Oh, cuidado! O rei Bandor está chegando! Lembre-se, quando o Smurf puxar a lança, tire a madeira. Ah, rei Bandor! Mas que surpresa! Boxing, o que está fazendo aqui? Não é mais, meu conselheiro! De acordo com a velha lenda Strockles, talvez você não seja mais rei. Leia! Quem puxar a lança dessa árvore será o rei dos Strockles. Eu nunca ouvi falar dessa lenda antes. Ah, mas deve ser fácil. Uhul! Strockles! Estou aqui, pronto para ser o seu novo... Ora, ora! Quem apareceu? Talvez o Smurf possa tirar a lança daí. Aqui, tire a lança! Não! Uai! Acho que o Smurf esperto é o rei dos Strockles. Pois é, vem fácil e vai fácil. E da longa, o rei esperto! É gênio Smurf! É rei gênio Smurf! Pronto! Isso vai servir. Sem o gênio dizendo a todos o que fazer, construir essa biblioteca foi moleza. Muito bem, pequenos Smurfs. Parece que tiveram um dia ocupado. O que é isso? A biblioteca que o senhor queria. Mas eu não pedi que construíssem isso. Mas se não queria que fizéssemos uma biblioteca, quem queria? Gênio! Calma, calma. Essa biblioteca pode ser de grande valia em nossa vila, mesmo que o gênio tenha enganado vocês. Hum, é bom eu ter uma palavrinha com o gênio. Eu odeio uma palavrinha com o gênio! Ele foi por aqui, papai Smurf! E agora, como conselheiro do rei, aqui está o que eu quero que faça. Boxen, boxen, boxen. Eu não preciso de conselhos, sou o rei. Eu só preciso de alguém que me abane enquanto leio meus queridos livros. Agora, minha ordem número um. Não, eu não gosto desse Smurf esperto. E tem mais essa. A ordem número 176 diz que só deve haver um e somente um rei gênio. Somos sortudos por isso. Tudo que o rei esperto faz é dar ordens. Então, rei Smurf, podemos dançar? Dançar? Não é hora de dançar. É hora de todos os trocos construírem um monumento ao rei gênio. Monumento! Eu nunca falei de monumento. Eu disse para pegarmos joias. Por que não escuta boxen, seu conselheiro? É simples, porque eu nunca escuto ninguém. Este é ou não é o monumento de um grande rei? Acho o Smurf esperto, muito esperto para ter a coroa. Nossa, papai Smurf vai gritar com o gênio por nos fazer construir a biblioteca? Não, desastrado. Quero mostrar ao gênio que o bom líder faz mais do que dizer aos outros o que fazer. Papai Smurf, ouça! Parece que estão falando do gênio. O Smurf é pior líder do que Bandor. Ele não me escuta. O Smurf não escuta ninguém. É? Estão falando do gênio mesmo. O que faremos agora? Você inventou a lenda que o tornou rei. Então vou desfazer. Venha! Vamos destronar o rei Smurf esperto. Minha nossa, então o gênio é rei dos tróquios. Rápido, pequeninos, temos que achar o rei Bandor. Então foi por isso que o gênio virou rei. Não acredito que o Boxing inventou a lenda. Ela era verdadeira. Foi talhada na pedra. Qualquer um pode talhar alguma coisa em pedra, rei Bandor. Isso não a torna real. Mas tornou o Smurf esperto o rei. Não por muito tempo. Aqueles dois tróquios querem destronar o gênio. Smurfs não entendem. Quando os tróquios destronam o rei, o jogam do penhasco. Ah, nossa! Temos que salvar o gênio! Vamos, 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 vamos! Talvez eu possa salvar os tróquios do gênio. Como o seu rei, eu ordeno que me coloque no chão. É isso que vamos fazer, rei esperto. Colocá-lo no chão do Vale das Vinhas. Vale das Vinhas? E um, e dois... Espera! Não jogue o rei Smurf. Bandor, nunca ouviu ao conselheiro. Agora o conselheiro não ouvirá você. Ainda bem que o gênio está bem. Não por muito tempo. Olhem! Socorro, papai Smurf! Passa alguma coisa! Pode deixar comigo. Não, não, não faça isso. Eu te devolvo a coroa. Não vou machucá-lo. Vou salvá-lo. Ah! Sim, o rei Smurf está vivo e continua rei dos tróquios. Eu acho que o gênio não pode ser rei. Está escrito aqui nesta velha lenda tróquio. Aqui diz... Aquele que salvar o Smurf esperto será o novo rei. Isso faz do Bandor o rei dos tróquios. Eu conheço mais uma lenda tróquio. A lenda do conselheiro que mantém o calabouço limpo. Vida longa ao rei Bandor! Vida longa ao rei Bandor! É, gênio. Acho que aprendeu uma lição sobre ser um líder e dar ordens. Com certeza, papai Smurf. A partir de agora, não darei ordens nem direi aos outros Smurfs o que fazer. Isso realmente é ótimo. Com certeza. Mas as estantes desta biblioteca estão muito cheias e não caberá a minha última obra. Grandes lendas tróquios por Smurf e gênio. Mas é claro que podemos aumentá-la. Ou fazer outra. Ou... Pois é. Nada melhor do que ter boa educação. Na, 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 na Tchau.